Olá pessoal, estou aqui em frente à escola Valdivino Zé Ferreira, onde daqui a pouquinho estará dando encerramento a campanha Outubro Rosa. E encerramento aqui com a participação dos alunos da escola, também com a entrevista com os professores e com a presidente da ACCI na cidade de Iporá, Maria da Guarda. Boa tarde Celso Henrique, para a gente é um prazer muito grande recebê-los aqui na nossa escola e mostrar esse momento único, a escola também trabalhando na prevenção do câncer, porque são as crianças que levam até a mamãe esse recadinho, o câncer tem cura e Outubro Rosa foi trabalhado mostrando isso para que as pessoas estejam conscientes do que é o câncer. Manda Guarda, como que foi a movimentação da CCI nesse Outubro Rosa, a participação em toda a comunidade? Celso, eu acredito que a gente tentou assim e conseguiu chegar em todos os setores, da universidade até os pequenininhos, alertando e falando da importância do diagnóstico precoce, porque esse é o papel da CCI, alertar, conscientizar, informar, está mostrando para a sociedade a importância de se descobrir um câncer no início. Sônia, a senhora como diretora da escola, como vê assim essa movimentação de Outubro Rosa aqui na escola? Bom, boa tarde, né? Para nós da escola foi um prazer receber juntamente com a professora Maria da Guarda essa movimentação na escola. Ela é sempre muito empenhada em ajudar e em trazer informações para os alunos e para os pais da nossa escola. E eu vejo que a importância maior é no sentido de realmente, como eu disse, de prevenir, né? De mostrar para as pessoas que o câncer tem possibilidade de cura, que ele faz parte da nossa sociedade e que infelizmente, ou felizmente, as pessoas precisam tomar consciência e fazer o quanto antes, iniciar o quanto antes o tratamento. Acho grande valia nós estarmos passando isso para os nossos alunos desde pequenos, né? E a escola Valdivino tem essa preocupação, desde o pré-escolar até o nono ano, de estar passando isso para os nossos alunos, para os pais, conscientizando, as mães que estão participando em reuniões, em palestras. Então, acho grande valia e foi feito isso na escola. Falando para os alunos, falando para minhas filhas, minha neta e as mulheres da família mesmo, como um todo. Porque eu acho muito importante a gente participar, se prevenir, porque a prevenção é ainda o melhor remédio. Acredito que a Equiporá também tem desenvolvido, com certeza, com eficácia, esse trabalho junto com a Maria da Guarda, que tem representado muito bem o órgão, a CCI. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada pela participação aqui na nossa escola também.